Olá, eu me chamo Lígia Viveiros, eu sou engenheira ambiental e eu vim aqui dar um depoimento sobre um curso que eu fiz com o Renato Alves lá em 2007. E antes de fazer esse curso eu tinha muita dificuldade para me concentrar, para estudar e o foco era estudar para concurso. E antes de fazer o curso eu já tinha feito 40 provas de concurso, não tinha passado nem ficado perto de classificação. E aí eu fui fazer o curso e o Renato ensinou uma coisa que foi fantástica para mim, que até hoje eu uso muito no meu dia a dia. Ele deu uma técnica para aprender a estudar que foi um divisor para mim. Ele ensinou a ler palavra por palavra com significado e aí eu comecei a extrair conhecimento de texto muito rapidamente, eu comecei a ler muito mais rápido e assimilar muito melhor o conteúdo. Então assim, eu quero muito agradecer a oportunidade de ter feito esse curso, do Renato ter passado esse conhecimento. Porque depois de fazer o curso eu passei em primeiro lugar em dois concursos. E eu estou no segundo concurso que eu fiz, eu estou até hoje. E tudo que eu aprendi eu ainda estou repassando para os meus filhos, para eles estudarem e eles são alunos nota 10. É isso, eu queria muito agradecer. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, façam o curso com o Renato Alves porque vai facilitar muito a sua vida. Renato Alves, gratidão por tudo que você fez na minha vida. Porque a minha vida financeira, a prosperidade chegou na minha vida depois dos seus conhecimentos. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau. Tchau.